Oi Thiago, boa noite, tudo bom? Então Thiago, foi uma prova bem elaborada, né? Como já era de se esperar pela FGV. Foi uma prova muito cheia de pegadinhas, caiu muito o PGBL, demais, caiu e caiu com pegadinhas também. Então isso só nos leva a crer que temos que realmente ler e reler incansavelmente as duas horas para fazer a coisa certa. Eu tô muito, muito feliz mesmo porque como eu falei com você, eu falei Thiago, eu não sei nada, não sei nem o que é um CDB. Eu já ouvi falar essa sigla, mas não sei o que significa CDB. E você disse, Anny, vai dar certo, você já começou acreditando aí. Isso já foi muito bom mesmo e deu certo mesmo. Se eu pudesse, eu pagava de novo o curso, porque você merece. Muito obrigada pela sua atenção, Thiago, muito. No final da prova eles perguntam, né? O curso que a gente fez, coloquei lá um excelente curso mesmo, coloquei que era seu curso. E enfim, tô muito feliz. Então receba o meu muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. Tchau.